Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ah, diz lá outra vez! Bom dia! Nada mais! Estou com o sol! Estás com o sol! Estás com o sol! Até hoje estamos a começar quase ao meio dia! Não! Não! Mas hoje isto estava difícil! De 9 e 13! De 9 e 13! Isto estava difícil! O pé de manhã parece de estar com vontade de acordar, Então! Olha! Vamos ver! Estou triste! Já me disseram que ainda não passei a pior etapa! E a pior não foi ontem! Ai ai! Ah! Bem! Não há a dizer nada! Mas! Hoje vamos! Agora vamos até ao Cabo de São Vicente! Portanto esta etapa hoje! A gente espera que seja assim mais soft! Até porque o pé está a precisar de recuperar! Não! Tanto o pé acho que está bom é andar! Porque é quando para que custa! Pois! Eu até quando cheguei aqui não tinha dor nenhuma! Agora está com dores outra vez! Isto! Vou ter que ir a um terapeuta que é o Jorge Sousa! Ah! Estou bom! Tem que ir a um terapeuta que não consegue fazer uma passagem lá em baixo no pé! Não! Mas consegue fazer outras coisas! Tendo lá outros truques! Mas! Bem! Agora! Caminho de Cabo de São Vicente! O Cabo que deu o nome a toda a Costa Vicentina que nós temos estado a percorrer! E saímos agora ali do abrigo! Aquilo é o mesmo abrigo! É! É o mesmo abrigo! O abrigo onde a gente ficou! Ainda se vê lá a porta do Barracão! A porta do Barracão! E pronto! E vamos lá continuar! Continuamos pelo plano alto! Isto é um plano alto não é? É um plano alto! Um plano alto aqui da zona de Sagres! Sagres fica aqui ao lado para a nossa esquerda! O Cabo de São Vicente fica em frente! E para ali fica ao lado de onde a gente vem! E o caminho é assim! Meio avermelhado e meio castanhado! Este caminho até Sagres vai ser bastante plano! Vamos fazer lá ali algumas descidas e subidas mas... Para passar lá uma ravina! Mas não é nada do comum! E aqui até é bom é aproveitar! Porque depois há uma altura que temos a pedra! E estou um bocado a caminhar! Mas aqui é vamos aproveitar! Agora ainda vamos até a zona das Falésias! Para se ver novamente o mar! As árvores aqui tem estes formatos todos tortos e virados ao contrário! Aqui da Nortada! Aqui da Nortada! Olha a Sónia está aqui! Alô! Dê Nato José! Está difícil! Está difícil! Está difícil! Ah! Quando a gente chegar junto ao mar já aviso! Em frente temos o Cabo de São Vicente! Aqui de lado! Sacre! Há bocado Sacre estavam... Iamos a caminhar na direção de Sacre! Agora Sacre já aparece... A bom bordo! Deste lado! O Oceano Atlântico! E aqui é a Sónia, claro! Sónia Atlântica! Uma Alentejana! Uma Alentejana pelo Atlântico! Estradas largas aqui! Deve termo de trânsito! De Verão! De Verão deve ter! A volta vem para aqui tudo a correr fazer Sacre! E lá está uma construção que eu imagino que era mas... Se calhar é uma casa abandonada! Nos tempos que alguém tinha que agricultar aqui para viver! Mas não é preciso! Há subsídios! Onde! Novamente junto à costa! Gostas do arzinho do mar? é um local assim um bocado inóspito este bico este cabo Pronto continuar por aqui até o farol está lá o fundo a gente vai aqui para esta zona sempre junto à costa e depois vamos começar a virar até o farol Bora! Está boa hoje ou não? Não Não, então vamos embora, se ela não está boa podemos com a tinta Está no estado normal A CIDADE NO BRASIL Engraçado vermos a adaptação das plantas, isto são estevas, tem uns 20 cm de altura. Toda a vegetação aqui é muito baixa para resistir ao vento. Aqui subiu mais um bocadinho, estão apoiadas umas nas outras, esteva com flor branca. Na beira da baixa já as vi com 3 metros de altura e a planta é mesmo. Aqui está completamente adaptada ao terreno e às intempéries aqui da zona. Toda a vegetação é assim muito baixinha. Para conseguir resistir à nortada, ao vento norte. Vê-se as diferenças dos tratos geológicos. Muito montanhoso isto. Vamos andar aqui aos saltos, vamos ter comigo que cavalgar. Estamos a contornar aqui as ravinas, para passar pelo cabo, tem aqui várias entradas que a água já comeu. Então agora, até chegarmos ali ao caixa especial, vamos passar por zonas destas. Cabo de São Vicente, correção, está lá que a Sónia está com atenção e verificou que me tinha enganado, que eu troco os números dos cabos. Aqui, a água já levou a areia, deixou só as pedras. E até eles fizeram uma escadinha, corrimão e tudo. Muito bom. Senão aqui ia ser complicado. Deixa eu descer isto. E aqui, por vista, é o caminho para a praia. E o nosso é por aqui. Vamos subir para estas rochas. Estes caminhas. Este tipo de percurso, de caminho, é lixado porque obriga o pé a fazer assim os movimentos, para o qual agora não está muito dotado. Mais fácil. Bora, Sónia. Está quase. Estou quase a chegar. Faltou quase. Estamos do lado de cá. É pá, vem ali junto a correr. Ainda são mais outros que não. Um caminhozinho. Pé posto. Uma árvore ao fundo. Mais um. Ah, vamos em 12km. 12km de marcha. Bem, teoricamente faltam 10km. E ainda não chegámos ao farol. Acho que gasto os Km todos até ao farol. Vem acima aos nossos amigos do servo. Ainda nem vi ninguém que foi a fazer servo, mas está bem. Mas eles andam aí. Continuamos a seguir as marcas. Aqui o terreno deve ser muito rochoso, é muito difícil de escutar os marcos. Portanto aproveitam as pedras para marcar. Agora vamos pelo interior do cabo. Até ao farol. O carro da frente. Está a começar a ficar areia solta. Mas ainda sei porque é que isto está a ficar de pouco. Outra vez não tinha a ideia que o caminho era pior. Eu fui para outro caminho. Andaram a carregar pares de areia. Agora viste tanta areia. Outra vez era só pedra. O caminho ainda vamos ter que ir ali. O caminho de pedra é aquele ali. É isso. Olha que ela vem para cá. É isso. Vais ver aquela zona ali que é tudo pedra. Ali é que é o tal trito de pedra. Isto acho que tem aqui uma entrada aqui. E a gente tem que contornar assim. Aquela acho que é a pessoa que é a nossa frente. Ah, então acho que vem para cá. A senhora vem para cá. Pois. Acho que vem para cá. Mas acho que a gente agora vai naquela direção. E o tal trito de pedra. Que um tanto mal fez aos pés. Acho que é aquela zona ali que está a ser pedra. A paisagem é bonita. Mas o caminho é assim por aqui. Um bocado agreste. É difícil caminhar aqui nesta zona. A estrada de acesso ao farol. Finalmente acabou o caminho. Farol ou por favor? Farol. Isto é um farol. Onde é que estamos? Estamos no farol de São Vicente. Isso mesmo. Farol de São Vicente. Chegámos finalmente ao cabo de São Vicente. E ao farol de São Vicente. Estamos em contraluz não é? Eu nem sei de onde é que vem a luz agora. Na outra vez a marcha terminou aqui. Agora ainda não. Ainda vamos continuar. Mas agora vamos fazer uma paragem para uma Coca-Cola não é? Ok. Meter energia agora. Hora da comida. Então tu vês ali de tanto WC para vir aqui ao WC? Uhum. Então vai. Então estamos num momento de Coca-Cola. Vale a pena caminhar até aqui para ver uma Coca-Cola. Bem nós vamos chegar pela Coca-Cola. E depois vamos para Sagres não é? Tanto trabalho para chegar aqui. Isto quer ir logo até dentro de Sagres. Depois vamos até Sagres. Está bem. Até já. A gente já vai voltar a comida. Ora o nosso objectivo agora é Sagres. Mas o nosso objectivo é encontrar um sítio para abancar e comer maçandocas. Nós achámos que era assim um bocado mau coisa irmos ali no meio do barco. Estar a comer maçandocas. Estar a comer maçandocas. Estar a comer maçandocas. Estar a comer maçandocas. Então vamos... Vamos procurar. Uma praia de calhaos lá em baixo. Não é bom. É bom para as costas. Agora vamos ver se a gente arranja aqui um sítio para abancar. Aqui ao pé destas pedrinhas. A gente tem que comer maçandocas. Que isto já são duas horas. A gente ainda não trinco nada. Olha está mesmo bom aqui. Um banquinho para sentar e tudo. Então vamos lá comer. É o que há para ver. É o que há para ver. É o cervejo? Não. Bem vamos comer a nossa sítio. Finalmente consegui que ela me desse palo. Ainda não tinha parado para comer, é sempre andar, 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 não quer parar, é uma coisa horrível. Quem traz as janelas ao senhor? Amém! Amém! Bem, a gente vai comer e depois, olha, continuação em direção a Sagres! Esta é a Fortaleza do Beliche, vá lá saber porquê, mas está temporariamente encerrada. Já abastecemos, já estamos aqui bem repimpadinhos. Vamos continuar o nosso caminho até Sagres. Está bastante calor hoje, imagino o que é que será caminhar aqui no dia de verão. Estamos em Abril e está muito quente. Não encostam pela figurinha. O caminho continua aqui pelas falésias do Cabo de São Vicente. Agora disse bem! É a mesma coisa! Cabo de São Vicente! Não disse Cabo de São Vicente! Não disse Cabo de São Vicente! Isto está a melhorar! Cabo de São Vicente! Aqui à frente temos o Fortaleza, ou Fortaleza, mas chegamos à conclusão, do Beliche. Até ali quando a estrada já partiu, não é ver? Aquilo já foi maior. Isto está temporariamente encerrado, possivelmente porque a falésia, como vemos, está um bocadinho degradada, não é? Isto mais tarde ou mais cedo vai parar tudo dentro da água. A água caia por baixo e esta parede pelos vistos continuava, porque há ali as zonas que já se vê partida. É pena que ela até parece que está bem arranjadinho. Vamos lá continuar! Há aqui as marcas. E a seguir aqui esta mochila. Olha lá! É sempre para trás desta mochila, não tem nada de saber. Então aqui em baixo, a banhar-se, temos os famosos surfistas. São aquelas coisinhas pretas que estão dentro da água. E alguns aqui a carregar com as pranchas. São os famosos surfistas. Detentores de todos estes carros que estão aqui. São os seres que vivem na natureza. E de vez em quando, vão para ali e ficam sentados como aqueles que estão. Vão ali sentados, à espera que venha a onda. De vez em quando, quando vem a onda, há um que lá se resolve. Mas a maior parte do trabalho do surfista é mesmo aquele. Estar ali sentado, a ver passar as ondas. Eu acho que também consigo ser surfista. E pronto. Espero que tenham percebido como é que funciona a religião do surf. São os devotos que carregam estas pranchas às costas. Morro acima e morro abaixo. Como diz a Sónia, há gostos para tudo. Eles também devem deixar a gente malucos. Andarmos com as mochilas às costas. Eles dizem assim. A gente ainda dá um morro, agora aqueles camelos. Andam com a mochila às costas e nem molho os pés. Ela passou toda vez. Olha lá ali. É uma mochila que vai a correr e anda conosco desde 2 de manhã. Ela já passou 3 vezes. Não dá a dizer nada. Ela fica para trás, dá uma volta maior e depois lá volta. Bem, vamos embora. Olha isto bem, aquelas grutas ali. Aquilo vai cavando, cavando até aqui depois. Isto é uma profundidade enorme. Umas dezenas de metros por aí. E o nosso caminho continua por aqui. Está aqui a marca. A sensação que temos quando olhamos para aqui é que isto é uma plantação de pedra. Espero que mantenham assim um caminhozinho de areia. Que a gente não tenha que ir aí a saltar de pedrinha a pedrinha. Ali está uma marca mas acho que é uma seta. Para virar para aqui, não é? Estou a ver tanta marca aqui neste sítio. Tanta pegada. Isto parece paisagem lunar. Um dia, quando houverem habitantes na lua será assim. Pegadas. E pedra. Muita pedra. Engraçado. Um bocado desolador este percuso assim. Acho que há ali uns caminhos também. Porque talvez há ali uns quernos. Malta deve de ir para ali quem quer vai para ali. Mas se houver caminho de areia prefiro. Estas botas já deram o quinho a dar. Não é grande ideia andar por cima de pedras. Estamos praticamente em frente à Fortaleza de Sagres. E Sagres está aqui ao lado. A Sónia já foi andando. Agora tenho que ir apanhá-la. Estamos no mítico jardim onde terminava o Troia Sagres. Por três vezes fiz o Troia Sagres. E depois achei que já chegava. Havia Troia Sagres que chegasse. E terminei aqui neste jardim em Sagres. Hoje também terminou aqui a nossa etapa. Não, não terminou aqui a nossa etapa. Viemos aqui fazer a gravação no fim da etapa. Porque a gente já foi tomar banho. Estava aqui encher a mal. A gente chegámos completamente cheio de calor. Estava muito calor. Estava muito calor mesmo. Embora esteja em Abril está muito calor. Está dias autenticos de verão. Tenho andado manca comprida. Mesmo assim tenho os braços queimados. Não sei se aquilo está roto. O que mais está aqui? E tem estado mesmo muito calor. E a gente chegou completamente estourado. E quisemos ir tomar banho, refrescar, repousar um bocado. E agora viemos sim fazer o final da etapa aqui. Mais uma etapa concluída. Não é verdade? Pronto. En Sagres que é o local onde eu terminava os Troi Sagres. Até porque se chama Troi Sagres. Não ia mesmo terminar En Sagres. Embora alguns dias terminou nos Montinhos da Luz. Pronto. Espero que tenham gostado mais esta aventura que nós fizemos. Fomos até ao mítico farol do Cabo de São Vicente. Que para mim é que é o final mesmo. O final real ali da rota. Mas pronto, ok. Quem fez a rota continuou. Eu o ano passado tinha terminado no Cabo de São Vicente. Até por imposição de horário. Mas também, não é bem de horário. De dias vagos para fazer a caminhada. Mas também porque senti que ali era o fim de uma rota que segue ao longo da Costa Vicentina. A rota na realidade segue até Lagos. Vamos ver. Se a gente chega lá. Não estamos muito bem. Eu tenho o problema do pé que apareceu hoje um derrame. E já ontem eu quis ver como é que estava. Não tinha nenhum derrame. Hoje tem um derrame bastante significativo. O que me vai ter que fazer é pensar um pouco sobre como é que vai ser. E amanhã quando acordar é que vamos ver como é que vai ser. Como é que está o pé. Hoje de manhã isto que estou um bocado a arrancar. Portanto, vamos ver como é que isto vai progredir amanhã. Os teus pés também não estão melhores, não é? Não. Mas isso já é hábito. Mas isso já é hábito. Desta vez com a explosão de unhas e coisas assim. E osso e peças e tudo. Estão aqui dois montanheiros perientes. Dois caminhantes perientes. Completamente estragaditos. Não sei o que. Há sete meses estávamos no... Sem fazer nada, não é? Sim. E depois fizemos logo a primeira etapa de 30 km. Fizemos uma etapa de 30 km. Outra de 35 km. Ou seja, nós mandámos-nos com muita cedo ao pote. Partimos a asa. Bem, pessoal. Bem, aqui o meu não posso porque achar. Pois ter caído. Podia ter caído a qualquer altura. Ok, então até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.